Salve, salve, salve galera! Meu nome é Rosalvo Tavares e hoje eu vou apresentar pra vocês o Circuito do U. Pessoal, não se confundam. Tô começando com a cachoeira, mas hoje o assunto é montanha. Vou botar essa cachoeira aqui porque ela é no comecinho do Circuito do U, fica à beira da estrada. E vou fazer esse registro pra vocês, pra você ver como é que o Circuito é muito bonito. Esse aqui é o Circuito do U que eu vou mostrar pra vocês. Mais uma vez, reforçando aquele pedido. Inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, indiquem um amigo a participar do nosso canal. Vários assuntos, montanhas, rios, cachoeiras, casas antigas, casas abandonadas. E a gente vai postar muito mais. Além desse vídeo que eu vou postar hoje, tem centenas de vídeos lá, pessoal. Postei mais de cem vídeos no canal, pode assistir à vontade, pode deixar o like, pode compartilhar. Já chegamos quase à marca de treze mil visualizações e vamos chegar a cem mil. É isso aí, pessoal. Vem comigo, segue o vídeo aí. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai mostrar pra vocês o Circuito do U. É um circuito que eu montei, muito bonito. Tem duas montanhas, que é a Código de Barra e o Monte Magia. E mais um paredão de pedra, uma escarpa linda e um estreito também. O estreito é muito bonito. Eu vou estar mostrando pra vocês hoje. Segue o vídeo aí. Olha que coisa mais linda. Muito escorregadinho, ó. Estou precisando aqui com certo cuidado. Vou mostrar pra vocês. Tem essa cachoeira aqui. Aí acima dela tem outra. São duas quedas. A outra queda é aquela lá. Aí, que show. Água limpa. O pessoal pega pra enrigar a lavoura. Esse aqui é um afluente do Rio Grande, tá? Esse não é o registro do Rio Grande hoje. O que a gente vai fazer é o Circuito do U. Mas só pra deixar registrado aí. Que é mais um afluente do Rio Grande. Esse aí, pessoal. Esse aqui é o começo da trilha. E o Circuito do U são essas montanhas aí, ó. Daqui a pouco eu tô lá em cima. Essa da direita é o código de barra. E da esquerda, central aí agora, é o Monte Magia. Segue mais uma tomada aí. Chegando. É isso aí, pessoal. Iniciando a caminhada. Como vocês podem ver, o tempo tá nublado. Tá chovendo. Quer dizer, não é chuva. É um chuvisco. Mas a gente vai fazer esse vídeo pra vocês. É claro que com um dia com o sol, fica bem mais bonito, tá? A luz do sol. Mas vai ficar top, porque o lugar é muito bonito. As pedras bem bonitas pelo meio do caminho. Dá pra tirar umas fotos top aí nessas pedras. Aquela árvore ali, ó. No pôr do sol fica a foto linda. Toca pra cima. Olha que visual. Que show. Hoje eu vou mostrar pra vocês o circuito do ouro. Vamos tocando pra cima. Lá em cima eu vou falar o nome dessa pedra. Não vou falar agora. Vai deixar um suspense aí pra galera que ficar mais pro final vai saber o nome daquela montanha ali, ó. Vou falar o nome dessa montanha. Poucas pessoas conhecem. Que show. Então, hoje não tem pôr do sol aqui nessa montanha. Segue o registro aí. Vamos subindo. Pega aqui a trilhinha ali agora. Vamos ao come. Do código de barra. A gente já tá mais alto que a outra ponta. Que show. Que show. Agora aquele ataque de montanha, aquela subida numa escarpa de pedra. Mas vocês vão ver que show que é. Que top que é. Já subi de bike aqui, galera. Vou mostrar um pedacinho da da minha subida de bike. E vocês vão ver que maneiro. Que show. Aqui tem um laguinho. Mas tá vazio. Tá sem água nenhuma. Esse aqui é o ataque. Pra poder fazer a montanha Código de Barra. Olha que show. É uma escarpa de pedra linda. Que beleza, hein? Que show. Pessoal. Tá vendo esses buraquinhos assim? E são raios que batem na pedra. Fazendo esses buracos. Aqui tem muito buraco de raio. Agora se eu chegar lá em cima. Essa aqui é a subida mais forte. Também aqui é o segundo cume. Não é a parte mais alta. Mas é bem alto. É o... Foi o que eu falei pra vocês. Olha a quantidade de furo que tem. Vou mostrar um lírio aqui. Selvagem pra vocês verem o quanto é lindo. Que show. Que natureza perfeita. Que show. Que natureza perfeita. galera que gosta de tirar foto essa montanha tem bastante mirante para foto aí como falei para vocês o tempo está nubladão aqui ali está chovendo ó ele é chuva tá ali tá chovendo só que pra cá não tá chovendo mas aonde eu tô acho viscando para cima estão quase chegando vai chegar essa hora aqui já vai ficando ofegante porque a subida é punk é forte porque a gente está lá do outro lado a ideia agora é subir aí o urtá quase chegando olha que montanha linda pessoal aquela de lá é um monte de magia daqui a pouco eu tô lá agora tô explorando a montanha código de barra do outro lado quando tiver lá do outro lado lá vocês vão ver porque que é o nome dessa montanha código de barra essa é uma das maiores alegria de um montanhista é quando ele chega ao cume e aí pode desfrutar da beleza do visual pessoal a montanha que eu falei para vocês quer falar o nome pedra da posse chuva lá direto isso aí é chuva vamos fugir da chuva vamos pra cá que pra cá não tá chovendo aqui agora eu acessei a montanha código de barra e vamos seguir para o monte magia e depois a gente vai lá para aquele estreito lá lá é muito bonito também olha o visual pessoal que show essa montanha aqui ela é incrível é muito bonito isso aí é um monte de magia que show pessoal que top que paz aqui você escuta só canto de passarinho mais nada tem dia que na escuta os calceteiros ali quebrando pedra mas hoje nem isso e hoje tá uma paz incrível sem barulho de carro sem barulho de fábrica e aí que paz e show e aí O que é isso? Aqui o registro agora já está feito dessa montanha aqui, Código de Barra, agora a gente vai para outra montanha. Vem comigo pessoal, vou fazer essa montanha agora. Vamos agora, e agora estão partindo para outra montanha. Em breve a gente vai estar colocando um passeio para cá, para fazer o pessoal para conhecer essa montanha. Segue o registro aí, ele estava lá naquela montanha, a gente está aqui nessa outra montanha e vamos acessar por aqui. Já estamos quase no cume dela, é uma do lado da outra, então é muito fácil acessar as duas montanhas. Uma está ligada à outra. Isso aí, aqui eu estou no cume dessa montanha, é um monte de magia, mas como vocês podem ver, não dá para ver muita coisa daqui, porque tem bastante mato. Mas aí saindo um pouquinho, descendo um pouquinho, a gente consegue ter uma visão melhor. Aqui nesse lado, é um monte de magia, é um monte de magia para a montanha. Aqui nesse lado, é um lugar que pouquíssimas pessoas conhecem, os montaistas mesmo não conhecem. Aí, olha, aqui embaixo a Toca da Coruja. raio de luar raio de sol na verdade pedra do camelo e a da outra ponta são as duas juntas também essa daí ó essa é o pico do paraíso em breve vou estar fazendo um vídeo dele também um registro dele ali encoberta ali ó não está dando para ver mas é o Morro do Canjica Pico Tavares e Janela das Andorinhas está próxima delas muito pertinho isso aí pessoal vamos descer agora vou mostrar outra parte para vocês e mostrar a montanha Código de Barra vista daquele cume ali embaixo desse cume que aí vocês vão ter a noção porque que o nome dela é Código de Barra aí pessoal está a explicação aí olha só essas januras aí podia também se chamar pedra arriscada mas como já existe uma essa daí também parece muito com Código de Barra tem várias juntas tem outras mais espaçadas mas muito top segui o registro estava ali em cima agora no Monte Magia e agora a gente vai descer por aqui abaixo pega aquele estreito ali que é muito bonito o estreito ali para fazer um rapel maneiro ali trazer a galera para fazer um rapel ali aí amor pessoal Código de Barra aí para quem não conhece fica conhecendo toca para baixo pessoal os detalhes dessas pedras amontoadas estão tcham dá um uma coisa muito top descendo aqui agora a gente vai acessar o outro lado olha que show eu adoro essa parte aqui dessa trilha porque a gente passa tipo num lombo de burro ó de um lado paredão de pedra e do outro também o meio é a passagem olha que top muito maneiro a gente vai seguindo o registro aí chovendo nesse momento e eu não sei o que fazer porque eu não tenho abrigo aqui o negócio é tocar para frente torcer para ela parar aí que show um paredão enorme aqui segue o registro toca para cima o que eu falei para vocês olha o quanto é bonito fazendo registro aqui um paredão enorme daqui a pouco eu vou fazer um registro da outra ponta desse paredão aqui agora vamos fazer um registro do lado de cá está frio esfriou para caramba estava muito quente não sei se é porque eu estava subindo mas agora esfriou e aqui dá para ver de onde eu vim está vindo nessa montanha do código de barro acessei aquela montanha e agora estou aqui olha lá aí nessa fumaça aí eu vim de lá subi essa estrada aí subi, 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 subi e para cá em cima isso aí vai seguir no registro montanha top demais olha lá está chovendo muito e aí agora a gente vai começar a descida agora vamos botar para baixo aí que show isso aí que a gente vai mostrar para vocês aí pedra do camelo e pico paraíso aí em breve vamos estar fazendo ela também montanha rádio sol é um cucurucu chama de cucurucu uma montanha bem baixinha mas eu já fui lá em cima e não dá para ver muita coisa não é uma escalada e bem difícil de chegar lá mas agora eu quero ver se eu subo pelo lado de cá que me parece ser mais fácil de subir do que o lado de lá aqui ó tem dois mirantes maneiro eu já tirei umas fotos de bike lá em cima muito top dá uma acessada ali para vocês verem show show começa a cair aí que show que top que top pessoal isso aí pessoal estava lá em cima aí agora está aqui embaixo é isso aí pessoal mais uma vez chegamos ao final de um grande vídeo assim esperamos né que o trabalho foi feito com carinho e ou seja a gente fez a montanha código de barra monte magia todas elas fazem parte do circuito do U de quebra ainda coloquei uma cachoeirinha e vou colocar também um pôr do sol de um outro dia para a gente finalizar esse vídeo tá eu vou finalizar agora após essa finalização eu vou colocar um pôr do sol de um outro dia que eu fiz tá e vocês vão gostar um pôr do sol lindo essa montanha top demais e é isso aí pessoal é isso aí pessoal só tenho a agradecer a vocês né por estar sempre assistindo os vídeos vendo os vídeos curtindo isso é muito importante é já atingimos treze mil treze mil visualizações que show galera mas continue assistindo os vídeos eu vou postar esse vídeo mas tem dezenas de outros vídeos já postados então pode ficar à vontade o canal é todo de vocês e quem não é inscrito por favor dê essa força aí se inscreva no canal é de extrema importância e vão fazer novos vídeos se Deus quiser e vão estar mostrando isso para vocês é um prazer imenso pessoal tá fazendo esses vídeos aí mostrando compartilhando com vocês as montanhas que eu conheço e mais só tenho a agradecer mais uma vez mando um forte abraço a todos vocês forte abraço mesmo e até a próxima e aí E aí